Música Essa operação se baseia basicamente na questão das empresas de informática A Lomas fala que quando ela começou, ela voltou mais as suas atenções para desvio de obras públicas E nessa fase se passou ao foco de empresas de informática que recebiam valores do governo E isso ainda agora está sendo objeto das buscas para o aprimoramento dessa investigação E em especial evasão de divisas por parte de indivíduos que após a defladação de algumas fases da Loma Asfáltica Já começaram a encaminhar valores para o exterior O sistema que se detectou principalmente, como o Dr. Flores especificou, é o dólar a cabo Prepar-se a depósito de valores em contas já especificadas aqui no país E o depósito concomitante de valores em dólares ou em guaranis no exterior É um fenômeno que é muito conhecido, há já 15 anos tem esse sistema que é o sistema de dólar a cabo Também existe a possibilidade do encaminhamento de valores em espécie por parte dessa organização criminosa Hoje foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva 25 mandados de busca e preensão Foram efetuados o bloqueio de 22 milhões de reais Sendo que no cojo total da operação do Loma Asfáltico em todas as suas seis fases Já chegou a um montante de mais de 550 milhões de valores bloqueados E de desvio são em torno de 420 milhões Basicamente depois vamos responder as maiores perguntas mais específicas